Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que você faz para conversar com em média 8 pessoas no WhatsApp. Então você pode criar um grupo para você ficar conversando com mais 7 amigos. Olha que legal! Então você pode fazer uma chamada de vídeo ou até uma ligação para várias pessoas. Então eu vou mostrar para você como que você faz para conversar, fazer uma videochamada com você e mais 7 pessoas. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Olha só então pessoal, agora com o meu celular aqui ao lado eu quero mostrar para você então como que você vai fazer. Então primeiramente, claro, nós temos que abrir o WhatsApp. E antes de tudo eu vou pedir para que você entre lá na Play Store e verifique o seu WhatsApp se está atualizado. Porque se ele não está atualizado, quando você for entrar vai aparecer que você tem disponibilidade para conversar com de uma a três pessoas só. Então você tem que atualizar ele lá para que você consiga conversar com até oito pessoas. Beleza? E você tem que estar com essa versão aqui. Vou mostrar para você qual é a versão aqui. Você tem que estar com essa versão aqui para que funcione, tá? No caso eu estou usando essa versão aqui, que é a 2.20137. Então essa versão aí é a versão que é garantida e que vai estar funcionando 100% para você, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá no meu WhatsApp. Agora eu vou mostrar para você então como que vai fazer aqui para fazer funcionar. Então primeiramente, aqui você vai clicar em chamadas. E de chamadas você vai clicar aqui nesse fonezinho que tem com mais. Você vai simplesmente clicar aqui. E ali em cima você vai ver que tem a opção de nova chamada em grupo. Tem que ter essa opção para funcionar para vocês, tá bom? Você vai clicar em nova chamada e aqui você pode adicionar então até várias pessoas. Eu vou colocar aqui ó. Já viu que apareceu lá de um, de sete. Então no caso aqui vamos adicionar sete pessoas aqui, né? Um exemplo. Então sete contatos no caso a gente pode adicionar, tá? Se para você aparecer um de três, por exemplo, então você tem que ir lá e atualizar teu WhatsApp para que funcione isso aí 100% de uma a sete, tá? Então que você possa adicionar sete pessoas. E aí simplesmente você vai clicar então ali no telefonezinho para fazer a efetuar a ligação ou no videozinho ali, na camerazinha, para fazer então essa chamada de vídeo. Eu não vou fazer agora, né? Mas você pode depois estar testando em casa, fazendo aí com seus amigos, é bem legal. Você pode então adicionar seus amigos aí e fazer uma videochamada para conversar com todos eles ao mesmo tempo. Olha aqui, é bem massa mesmo, bem legal. Vale a pena, tá? Então só clicar ali na câmerazinho. Bora, tá valendo então. Essa ligação vai funcionar e você vai conversar com sete pessoas aí ao mesmo tempo. Olha só. E o mais legal é tudo vendo, né? Um por um aí. Tá bom, pessoal? Então, testa aí, pessoal. Não vou testar aqui, né? Porque eu não vou ter o que conversar com as pessoas aqui agora nesse momento. Mas testa aí em casa. Vale a pena, tá? Você fazer esse teste aí. Comenta comigo na descrição como foi. Tá bom, pessoal? Espero que essa dica aí tenha sido legal para você. Tenha te ajudado. Talvez você não sabia que tinha essa opção de fazer videochamadas com até sete pessoas aí no WhatsApp, tá? Então agora você está sabendo. Então use. Ligue para os teus amigos, junta todo mundo aí e vamos conversar. Beleza? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no meu canal. Sempre, toda semana, temos vídeos sobre redes sociais, tecnologia, aplicativos e muito mais. Se vem novidades, cada vez mais me melhora aí para a gente melhorar o canal. Tá bom? E eu conto com você e com a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.